Música Primeiramente eu preciso te dizer isso, você está lindo Amor, sabemos o quão desafiador foi chegar aqui Mas chegamos, aqui estamos Obrigada por ser meu amor, meu príncipe, meu bebê, meu pitíquio O que eu procurava em alguém eu acho todos os dias em você O meu voto solene é ser tua por inteiro, mente, corpo, coração De fazer o homem mais feliz que você possa ser De dar os filhos mais lindos que você possa ter Estamos aqui hoje vestidos de branco, vestidos de pureza Com o nosso melhor sorriso Fazendo a melhor escolha Construir um lar, uma família Que Jesus seja o centro Sempre e para sempre Simplesmente eu amo você O que você é meu apontado? O que você está na tela? O que você está na tela? O que você está na tela? It's clearer now You're part of me Oh Oh From this desire Through lows and highs Set souls afar With every sigh As the feeling's getting closer We begin to blur the lines As you move a little further I'll keep your love next to mine Read me your mind Tell all those thoughts So hard to find Hide what we have fought As the feeling's getting closer We begin to blur the lines As you move a little further I'll keep your love next to mine Oh 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 Deus fez muito mais do que aquilo que pensamos e imaginamos Você é muito mais do que aquilo que eu sempre desejei, pensei e imaginei Sou realizado em casar com você Sempre me perguntei como seria quando encontrasse minha esposa E quando te encontrei Dentro de mim já sabia que era você Eu te amo muito Eu não te prometo que será fácil Mas prometo que iremos superar tudo Prometo que estaremos juntos Prometo que irei considerar melhor pra você primeiro Prometo que teremos filhos lindos Prometo que vai ser uma linda vida Prometo que iremos ser determinados no nosso chamado Iremos cobrir o nosso propósito Eu te amo muito Prometo ser o melhor marido Conheço bem o seu olhar Me pedindo pra ficar Pra te aquecer durante o frio Te abraçar na escuridão E quando o sol aparecer Ainda cuidarei de ti Vou proteger teu coração Te amar, te fazer sorrir Serei a chuva Pra molhar tua plantação Serei a luz que Vai clarear tua escuridão Serei o tempo Pra te ajudar a curar Serei o grão Que vai te fazer brotar 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 Conheço bem o seu olhar Amém.